Começando pelo Machine Learning. Na AWS, o preço de Machine Learning é oferecido pelo Amazon SageMaker, com preço a partir de 0,064. Já a Azure tem o serviço Azure Machine Learning, com preço a partir de 0,47, ou seja, é mais barato. Na GCP, o Machine Learning é oferecido pelo Google Cloud AI Platform, com preço a partir de 0,49 por hora para treinamento de modelos. Agora, vamos falar sobre análise de dados. Na AWS, o serviço de análise de dados é oferecido pelo Amazon Redshift, com preço a partir de 0,25. Na Azure, o serviço de análise de dados é oferecido pelo Azure Synapse Analytics, com preço a partir de 0,89. Então, você vê que, dependendo do serviço, você tem preços mais caros ou mais baratos. Então, não dá para a gente definir com certeza qual é a nuvem mais barata, mas sim qual é o serviço mais barato que a gente precisa usar em cada nuvem. Além disso, cada plataforma de nuvem oferece diferentes recursos adicionais que podem afetar o preço final. Na AWS, por exemplo, há serviços adicionais, como o Amazon Kinesis, que permite a transmissão de dados em tempo real, com preço a partir de 0,014 por hora. Já a Azure oferece o serviço Event Hubs, que também permite a transmissão de dados em tempo real, com preços a partir de 0,028 centavos por hora. Na GCP, há serviços como o Cloud Dataflow, que permite a preparação e transformação de dados em tempo real, com preços a partir de 0,010. É importante lembrar que esses preços são apenas uma referência e podem variar dependendo do tamanho e da localização dos recursos que você está usando. Além disso, cada plataforma de nuvem oferece diferentes níveis de suporte e recursos adicionais que podem afetar o preço final.